Calma ele, calma ele, você vai pegar a hélice. Não, mas segura a cabra, faz que não vira. Se você cabrar, vira. Aí, lá que você tem moço. Segura a cabra. Aí, sai assim agora. Aí, tem moço. Se assenta a cauda no chão. Vai ser cabra. Fala que não recebeu cinco e meio, meu. Volta, minha. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Não, não, não. Vem, tá com a manhã. Tá bom na péssima. Vai, não sei, tá bom. Tá bom. Corra. Olha que loucão, velho. Pô, você já saiu no coxo. Pô, velho. Só pode ser assim a decolagem dele. Não pode parar, hein, velho. Mentende, ó, hein, pai. É um gandão, né? Carquivar, carquivar. Mas eu me arrependi, juro. Eu me arrependi na hora. Vai, meu Deus. E aí, mano, o baluque é bocão. É, você viu? Mais três cervejas, né? Uma lata, umas garrafinhas, né? Olha. Urubuservan na região. Olha. Vento motor. Vento motor. Aí, ó. Você vai voltar com o que, você também? Ah, tá com medo, rô. Vem aqui, né, viu? Vem lá, vamos lá. Vila do Leme, do Leme, do Leme. No pedal, pedal, pedal. Vila do Leme, pedal. Pô, mas a cor escura em cima, acho que perdeu um pouco de... Ah, mas eu ainda agora na estratosfera? Se aviando, pode me desenhando pra tua endorna. Você tá conseguindo controlar na boa? Mó vento, hein? Mó vento, hein? O cara tem a cara de foto assim pra mim, que não vai ser pra um e-mail. A gente tá trocando em meio mesmo. E aí, mano? Os caras daquele ocarita ali, nunca mais erram, cara. Eu tô tomando. Você vai ter que vir aqui, se tira a pracinha ali, ó. Aí mesmo, pode ver que esse aqui vai parar aqui, ó. Tá parado já? Ah, vai voar, ó. Voa aí, voa aí. Vai ser feito, tem certeza aí, ó. É, mas não segurou muito o cadáver. Olha! Surgiu, surgiu, surgiu. Ó! Olha, puta som, hein? Você trocou, Gabriel? Troquei com os outros modelos aqui. Aquele do Rodrigo, no jato dele, no bobcat, não é, é mentira dele. Mentira o quê? Que é dois e pouco, o outro dele. Não, o meu é. Não, o dele. Ele é o quê? O dele deve ser de quatro mil e lá vai pedrado. Olha. Porque se for mil é bem menorzinho. Tá fora, Alonso. Ah, vai embora. Corta, corta. Rodrigo, um homem que não tem medo. Troca a série, senhor. E aí. Ya, que vem. Tietou, mano. Tietou, gente. Tietou, gente. Tietou, tá. Tietou. Tietou. Obrigado.